Uma história se faz com sonhos, lutas e conquistas. Assim podemos contar a história da Banda B. Fundada em março de 1999, a Rádio Banda B nasceu do sonho do radialista Luiz Carlos Martins, de possuir sua própria emissora. O início desafiador não desestimulou ninguém. Também, com pouquíssimos funcionários, a emissora assumiu o primeiro lugar de audiência logo na primeira aferição completa do Ibope. Entretenimento, jornalismo e futebol nasceram com a rádio e ainda predominam a grade de programação da emissora. Com diversos programas líderes de audiência, na Banda B, nosso ouvinte encontra muito mais do que uma rádio. Aqui ele tem sempre um amigo, um parceiro, um psicólogo, um formador de opinião, um colega que às vezes o faz rir ou às vezes o faz chorar. E do sucesso da emissora, resumido em um alcance de mais de 300 mil ouvintes mensais, associado à liderança de audiência durante grande parte da programação diária do meio rádio em Curitiba, surgiu a necessidade de expandir a comunicação para novos canais. E assim surgiu em 2009, o Portal Banda B, que em pouco tempo se tornou o maior canal de distribuição de conteúdo jornalístico local. Com forte atuação na cobertura dos principais fatos que acontecem na Grande Curitiba, o Portal Banda B é atualmente a maior referência em assuntos polêmicos, relacionados à segurança ou ao entretenimento de nossa cidade. E sempre com a agilidade da internet. 24 horas ligados na notícia. E o sucesso não poderia ser diferente. Mais de 70% dos curitibanos acessam mensalmente o Portal Banda B. E nas redes sociais, o êxito se repete. Criado em 2010, nossa fanpage é a maior entre as emissoras de rádio de Curitiba e região. Banda B. Veículo do ano. Best Media 2017. Grupo de Mídia do Paraná. Banda B Somos. Múltiplicidade de canais. Interatividade com a audiência. Inovação constante. Conteúdo de qualidade. Soluções em comercialização. Presente, passado e futuro. Sempre a um touch.